www.minhacalçada.com.br Essas e outras locais com as calçadas com defeito de Curitiba www.minhacalçada.com.br Lá você pode conferir todas as calçadas com defeito aqui de Curitiba No blog www.minhacalçada.com.br Confira, veja só a situação das calçadas de Curitiba Essa é uma avenida importante aqui de Curitiba Onde se transformou totalmente em dados www.minhacalçada.com.br Essa é a situação das calçadas de Curitiba Vá lá no blog www.minhacalçada.com.br